Abertura Abertura enquanto uma passada transformação Abertura 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 Não Abertura 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 O que é que tá indo? Oro, 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 oro... Eau, eau, eau... E aí! Aplausos 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 A descendência é maravilhosa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.